Mundo de Autoshop, aqui na Inhamelo, um verdadeiro outlet de seminovos pra você. E se você tá preocupado com IPVA, esquece, IPVA 2019, aqui é por conta do Mundo de Autoshop. Então já acesse lá, mundiautoshop.com.br, consulte o regulamento e vamos às ofertas. Vitara Multimarcas agora com esse HB20 Sedan 2015 de Comfort por apenas R$ 40,900 completo. E Impera Automóveis com esse C4 Lounge Executivo Bonito 2014, top de linha por apenas R$ 46,900. Na FK Multimarca, chegando linha a Essence completo, 67 mil quilômetros, só 2012 por R$ 29,990. Urban Motors com esse Honda Fit LX 2012 automático, só R$ 39,900. Veloso Veículos, custo-benefício bacana Meriva Joy 2007, completa flex com rodas, apenas R$ 19,990. DM Motors agora chegando, olha ele aí, picante EX 1.0 2011 completo, só R$ 23,890. NC Motors com esse Fit Bonito EX 2011, completo automático, banco em couro por R$ 49,900. DJ Motors agora com esse Fit EX 2010 automático por apenas R$ 35,900. A1 Motors agora com esse Logan 2018 completo, sem entrada, 48 fixas de R$ 9,90. Tudo isso com estacionamento grátis, com manobrista, lanchonete, são mais de 500 ofertas, tudo isso aqui na Amelo. E lembrando, IPVA 2019 é presente, consulte regulamento no site, anote o endereço. A minha professora Luiz Nascenha Amelo, número 3850, telefone 3939-4100. Corre pra cá e aproveite.